Lá na frente para o Jonas, vai entrar na área o Jonas, bateu para o gol, pegou o Velasque, soltou, vai chegando o Jonas na trave! Voltou no Jonas, pode marcar, colocou para fora! Inacreditável gol que perdeu a equipe do Grêmio! Olha, foi pior que aquelas jogadas criadas contra a Universidade do Chile, impressionante, ele passou pelo goleiro, bateu na trave, ficou com ela, passou pelo goleiro de novo, e aí deu um chute, a bola passou na frente do gol, perdeu a chance de matar o jogo aos 34 e 30 do segundo tempo de partida, Maurício! O Grêmio perde com o Jonas, três gols no mesmo lance! Olha só o Herreira, vamos ver agora, já entrou na área o argentino, bateu para fora! Impressionante, a bola bateu na canela do Herreira e saiu pela arinha de fundo, você acompanha no replay! Dá para acreditar, Maurício? Só dá para acreditar, porque a imagem não mente! E aí, gente? Ah!